Olá pessoal, tudo bem? O Show da Rodada está no ar e hoje a gente destaca a Copa do Brasil Sub-20. Estão definidos os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Vitória se juntam a Bahia, Santos, Goiás, São Paulo e Vasco da Gama. Eles se classificaram nesta quinta-feira e agora você vê como foi. No Beira-Rio, o Internacional venceu o Atlético Mineiro por 2x1. No jogo de ida, os mineiros é quem tinham vencido pelo mesmo placar. Então a decisão foi para os pênaltis e o Internacional conseguiu a vaga com a vitória de 5x3. Grêmio e Vitória ficaram no empate em 0x0. Como os baianos haviam vencido o primeiro jogo por 1x0, avançaram para as quartas de final. No Rio de Janeiro, o Atlético Paranaense venceu o Fluminense e também está classificado para a próxima fase. É, e com as quartas de final definidas, vamos ver os confrontos. Dá só uma olhada. O Atlético Paranaense enfrenta o Vitória, o Bahia pega o São Paulo, o Vasco da Gama enfrenta o Santos e o Internacional encara o Goiás. Os jogos acontecem nos dias 29 de outubro e 5 de novembro. E você acompanha os sorteios dos mandos de campo aqui na CBF TV ao vivo. Fiquem ligados. Agora a gente fala de Série B. Cinco partidas abrem a trigésima rodada nesta sexta-feira. Às 7h30 da noite, a portuguesa recebe o Icasa. O Havaí enfrenta o Joinville e o América Mineiro encara o América de Natal. Às 9h50 da noite, tem Ceará e Santa Cruz e ABC e Paraná. Beleza, esse foi o show da rodada de hoje. Acabando a semana a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Até lá!